Depois que eu tomei os tiros, tipo assim, foi nessa época aí que eu falei, pô mano, que eu me deparei, tipo assim, falei, caralho, que que eu só tenho só um nome aí, só, não tenho nada, mano. Não tinha uma casa, tipo assim, tinha um carrinho, beleza, mas e aí? Nessa época você ainda tava, tipo, na loucura? Tava louco, tinha 26 anos, pô. Tava maluco. Cara, minha idade, mano. Tava maluco, tinha 26 anos. Aí, depois, aí, fiquei meio assombrado, depois, fiquei um pouco meio assombrado, aí foi esse momento bom. Depois que eu me recuperar, as novinhas, tava em ascensão também, comecei a fazer baile pra caralho e batemos, a firma tá mil. Que aí era também mulher pra caralho, dinheiro, que eu recebia tudo sozinho, mano. Aí eu me perdi de novo nesse meu tempo, mano. Aí eu acho que hoje eu melhorei, né?